Tudo começou naquela noite Anos sem querer, sem comprar Só brincou e eu de você E muitos graus, mas cuidados Quando eu detentei pra me ser Foda e me deixou que eu deixei você E aho seja harmony E vocês são todos dito E vocês são todos que eu deixei você Por isso que seu povo E eu de você Eu te conheço E você Amém. Amém.